Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e a gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga O Duende, entenda a história dos filmes do Leprexão, Leprex, 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 aí esse negócio aí, parte 1. Lá no canal Pui, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sangue pra vocês verem as minhas reações, é uma saga que vocês estavam pedindo para o caramba nos comentários, meu celular chegou a cair aqui, tudo bem? E bora ver juntos, tá? Esse filme, bom, pelo que eu estava vendo aqui na thumbnail, eu não lembro se eu já assisti, parece-me ser um filme antigo, talvez eu tenha visto alguma vez ou alguma parte, porque parece que são vários filmes do Duende, não sei. Bora descobrir juntos aqui naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! E tudo bem, deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscrevam no canal, ativam o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui, balançando na sua cara pra você beijar à vontade e continuem sentadinhos, me dando visualizações, likes e, bom, não like, né, deslike, comentários, que tudo isso engaja o canal, faz isso tudo aí! E aproveita, vai nadar, agotou baramba? Nem brincar comigo, vem! Enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro! Depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Olá pessoas, eu sou o Léo, e eu sou o Miguel, e esse é o canal PeeWee Fred Krueger Michael Myers Ah tá, pensei que era ouvir a rádio quando a gente tinha baixado O PeeWee já falou de vários assassinos memoráveis, mas chegou a hora de falar do doente Só escapou porque meus poderes estão fracos, prestígio do meu ouro! Pois é galera, o PeeWee já gastou as sagas de todos os ícones do horror e agora sobrou só o churume É por isso que hoje a gente vai passar aqui por toda a saga do Duende Vamos comentar a história desses filmes que ninguém assistiu, vamos dar as nossas opiniões Então apague as luzes do seu quarto, pegue logo uma bicicletinha para sair correndo bem rápido Porque está começando a saga O Duende aqui no canal PeeWee Estranho de falar isso É o meu ouro! Cara, tu que é o dublador? Não queria falar Eu volto, eu volto, eu volto Comprei uma bicicleta recentemente Fala fora Sexta-feira 13, Dia dos Namorados, Halloween O cinema adora pegar essas datas comemorativas e fazer um filme de horror em cima daquilo, entendeu? Só que com o passar dos anos as datas começaram a acabar, entendeu? E fazer um filme do Dia do Índio não parece muito ameaçador E aí alguém teve a ideia de fazer um filme de terror no dia de São Patrício Que merda Mas essa foi a data que sobrou para o Mark Jones fazer sua estreia no cinema com o filme O Duende A ideia dele era muito simples Um dia ele estava comendo cereal Lucky Charms lá, muito tradicional dos americanos Ele olhou a imagem do duendezinho querido, que é o mascote da marca E pensou assim, cara, e se eu fizesse um filme sobre um Leprechaun que em vez de ser querido É maligno, é assassino Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá E aí nem ele botava muito a pena essa ideia Porque ela parece muito boba, de fato é Mas quando ele levou o roteiro para os produtores Os caras olharam para ele e falaram É isso aqui, temos o novo Chucky, o brinquedo assassino Esses produtores, eles estavam com algum probleminha, né? Lançado em 1993 com o roteiro e direção de Mark Jones O Duende e a famosa história do Não mexe com quem tá quieto Porque o que acontece? Um velho americano safado vai até a Irlanda Pega um baúzinho de ouro e sai vazado E ele fala, eu tô com a vida feita agora, cara Eu tô cheio do dinheiro Só que, cara, o Duende não gosta que façam isso Quer dizer, ninguém gosta que roubem o dinheiro dele Ladrão Né? Então o Duende vai até os Estados Unidos querendo vengança Será que ele foi de barco? Cara, a gente vai ver que nesse filme aqui o Duende é um especialista em veículos, né? Então de alguma maneira ele foi Como você me encontrou Haha, nossa, nós temos os nossos truques A treta é que esse Duende não é nem um pouco bom Ele já chega lá, mata a esposa do cara e se prepara pra dar cabo no velho também O que ele não sabia é que esse senhor é muito do malandro e sabe qual é o ponto fraco do Duende Que é bicuda na cara Não, mentira, é trevo de quatro folhas E aí o velho consegue aprisionar o Duende em uma caixa Ele coloca um trevinho de quatro folhas lá Só que antes de ele dar cabo dessa caixa e matar de vez o Duende O velho sofre uma parada cardíaca, cai duro ali e o Duende fica preso na caixa Mas gente Ué Cara, essa morte do velho infartando é tão anticlimática, né? Eu só não posso infartar Dez anos depois, a neta desse velho, que é a Jennifer Aniston Fazendo a sua estreia no cinema, cara Começou bem demais Que honra, que honra Ela vai até a casa, chega lá e ela tem uma turminha da pesada Que vai junto, o interesse amoroso dela, o Kevin Bacon genérico Que tá usando a mesma roupa do Kevin Bacon no Ataque dos Velhos Valditos 2 Também tem um gordinho com atraso mental e uma criança suportável Essa galera tá lá pra reformar a casa, dar uma pintada nela, entendeu? E entre uma pintada e outra, o gordinho começa a ouvir vozes de criança no porão E ele vai lá embaixo e sem perceber que tá sendo feito de trouxa Ele acaba libertando o Duende Que agora fará de tudo Pra conseguir de volta o... Seu ouro E parece com o meu ouro Tá parecendo Babidi Magimbu, Magimbu, cadê meu ouro Magimbu O maluco é brabo, porra Um ator de mão cheia, velho Tô virando um Duende Duende, eu diria Tem demência? Parece idiota E na verdade é idiota, né? Porque esse anão aqui interpretado pelo Alrick Davis Que, cara, esse malandro aí Esse anão, ele teve tanto papel nos anos 80 Que ele apareceu na Caravana da Coragem Ele apareceu em Star Wars Ele apareceu depois em Harry Potter Ele tá em tudo, cara Esse anão, ele é muito famoso, velho Ele fez Willow, ele era o protagonista Não Devia ter avisado E de fato, esse filme aqui tem uma abordagem muito mais cômica Porque o Duende, ele tem essa risadinha que o Al comentou Ele anda com uns veículos muito estranhos Ele tem tipo um kartzinho Eu diria até que esse filme aqui foi inspirado em Mario Kart Porque ele usa cada veículo inusitado É impressionante, cara Esse filme basicamente é a história do Duende perseguindo os jovens por todo lugar E os jovens tentando escapar dele, entendeu? Na primeira tentativa de fuga dos jovens Eles vão até um hospital E o Duende persegue eles com um triciclo Esse é o primeiro veículo que a gente vê É maravilhoso porque Cara, eles dão uma acelerada na cena O Duende não tá rápido, entendeu? A perninha dele é curta Ele tá ali devagarinho Os caras vão e... Deu uma acelerada e a cena fica maravilhosa Depois a galera consegue escapar desse malandro Só que o que acontece? Eles estão com ouro E querem ver se o ouro é bom mesmo Então eles vão lá levar pro cara fazer o testezinho Só que o Duende tá brabo Ele quer ir atrás dessa galera E daí ele vai de pula-pula E ele mata um cara com pula-pula, mano Daí depois ele pega o kartzinho maluco dele E vai atrás da galera Só que ele é parado por um policial Por excesso de velocidade Você não é jovem demais pra estar na rua tão tarde Tá de sacanagem Não Eu tenho 600 anos Tá vendo que não faz sentido essa porra desse filme? Não faz sentido nenhum, cara Mas é impressionante É admirável a capacidade do Duende de criar veículos, entendeu? Poderia ser um Uber Poderia ser um Uber Caralho Uma atração que não tinha esse cortador de grama É de sacanagem Que ele não alcança no suporte da cadeira, entendeu? E eles tem que acelerar a cena mais uma vez Porque é devagar Daí eles tem que fazer assim Pra parecer que ele tá muito rápido, entendeu? Será que é assim que o Xavier Faz quando ele tá com pressa? E volta e meia O Duende manda uma rima E o que é curioso Porque não é como se ele falasse o tempo inteiro na base da rima É só as vezes Até parece que o roteirista Não tinha tanta criatividade assim Ele falou Eu vou até onde meu intelecto deixa Depois ele fala normal Preguiça Mas eu vou dizer uma coisa O Duende é muito bom Quando ele aparece e começa a falar É muito bom Porque é muito tosco, entendeu? E tem gente que fala que a Jennifer Aniston Está muito bem nesse filme Que ela salva o filme Ah, vai tomar banho, né? É a Rachel antes de Friends Um ano antes Mas não muda nada O que deixa o filme divertido é o Duende É só que assim É uma ideia divertida Que seria divertida num filme e tal, né? Talvez em dois Talvez em três Mas é em oito Nossa, oito Esse filme aqui, cara Tem uma possibilidade de você gostar dele Só que são muitas variáveis Que você vai ter que encaixar no cenário Por exemplo, tem que ter amigo junto Tem que ter amigo junto Tem que ter álcool também Álcool ajudaria, talvez Sim, talvez se você bater a cabeça bem forte também ajuda Tem várias variáveis Se somar bastante Pode ser que você goste É, tá bom Um tio meu teve aneurisma Ah, que notícia bad no meio da... Ele adorou o filme Que merda Essa parte pode ficar no vídeo Tá chovendo a fã séria, né? Cara, por um momento sim, velho Caralho Que susto da porra Será que é o tio que matou um cara? Não, não, esse aí tá de boa E quanto mais perto do final a gente chega Melhor esse filme fica Porque o duende consegue recuperar o ouro dele Só que ele dá falta de uma moeda E essa moeda foi engolida pelo gordinho Porque quem encontrou o ouro do duende foi o gordinho E ele queria saber se era ouro de verdade Ele foi lá pra dar uma mordida e ver se era E nesse momento ele engoliu a moeda Aqui, ó Moeda de 25 centavos Tá? Não vai aparecer porque a luz não tá deixando Mas é 25 centavos, né? Confia Tá? Vamos ver É de verdade, viu? Eu engoli, eu não engoli, pô Não, tá aqui Coisa de gordo Vai ter que esperar o gordinho cagar Só que o duende não quer esperar O duende quer enfiar a mão no rabo do gordinho E puxar a moeda dele, entendeu? E aí se inicia a perseguição final Sério? Nossa E essa perseguição final tem esse monte de coisa que a gente já falou Eu só queria dizer aqui uma parada do duende que eu acho curiosa Eu tenho uma aflição muito foda vendo esse filme Por quê? Porque as perninhas dele são meio arqueadas E eu sempre tenho a impressão que ele vai tombar e cair Porque ele usa assalto, entendeu? Então eu sempre acho que uma hora ele vai cair de cara no chão Tipo o anão do milson Mas uma coisa idiota que tem nesse filme é a tara do duende por sapatos Porque eles falam aqui que o duende era um sapateiro na Irlanda Ele gostava muito de sapato Então todas as vezes que ele vê um sapato ele precisa parar e enserar E tem vários momentos do filme que o duende vai matar as pessoas Mas aí todo mundo para ele assim Opa, olha o sapatinho aqui E daí ele vai lá com uma planelinha e ele precisa enserar, sabe? Mais longe Depois de muito vai e vem e antes do duende enfiar a mão no rabo do gordinho A galera descobre que a fraqueza do duende é o trevo de quatro folhas E daí eles conseguem, cara, se juntando, se esforçando demais, parar esse cara Num final muito imbecil, né? Porque é a criança completamente chata que joga o trevo com um estilingue na boca do duende Quando ele caiu no poço Ele fala Meu auro Meu auro O duende custou um milhão de dólares e faturou oito Mas tu vê que, né, cara, fizeram uma grana bonita Você falava assim Cara, eles fizeram oito vezes o que custou Cara, o duende é pequenininho, mas tem grandes feitos Cara, grande sucesso desse filme A crítica não gostou Deu avaliações bem negativas Mas é porque eles não entenderam a genialidade desse filme também, né? Cara, é muito bizarro Porque esse filme aqui Ele tinha tudo pra ser o tão ruim que fica bom Só que ele tá no meio do caminho Ele não chegou a ficar bom, sabe? Ele tem momentos que são muito bons Pra mim todas as vezes que duende abre o rabo Ele botou o rabo do guando mesmo pra chegar Sabe o problema? Que a comédia desse filme, quando ela é intencional, ela não funciona Geralmente o que dá risada são as falhas de produção E daí não é uma parada que eles queriam fazer Simplesmente aconteceu Você até acaba dando risada Quando eles tentam fazer graça, entendeu? Acaba forçando e quase se caga Cara, a parte legal desse filme são A quantidade de veículos que o duende anda As vezes em que ele fala Meu, uauro As 16 E as falhas de produção Tipo, os caras estão pintando a casa E tu olha o que eles estão fazendo na parede E não faz sentido, cara Não faz sentido O que é que tá pintando com uma criança de 2 anos? Não, eles pintam mais a própria roupa do que a casa Não tem sentido É um filme de merda, né, cara? É um filme de merda Talvez você possa se divertir assistindo ele com outras pessoas Mas se você assistir sozinho É bem possível que você entre em depressão profunda Por isso que muita gente chama esse filme de depressão A piada até que... Piada boa, piada boa Melhor que as piadas do filme, eu confesso Lançado em 1994 com direção de Rodman Flander O Duende nos leva mil anos no passado É, a gente tá na idade média aqui O Duende chegou no seu milésimo aniversário E ele decide que ele quer uma noiva Ele quer uma mulher Aí ele chega pro escravo e fala assim Ô meu escravo Eu quero uma mulher Sabe que mulher eu quero? A tua filha Não basta ser meu escravo Eu quero a tua filha na minha cama E aí tem um lance dela ter que dar três espirros seguidos Pra poder ser mulher dele Tem os caras do Duende pra conquistar a mulher Ele não manda flores Ele não manda nudes Ele não faz nada Ele tem um feitiço Que se a mulher espirrar três vezes E ninguém falar saúde Ele pode pegar a mulher pra ele, entendeu? Como? Aí a filha do escravo espirra uma vez Espirra duas vezes E quando ela vai espirrar a terceira O escravo fala Saúde! Saúde, minha filha Mas o Duende mata Mata o escravo E pronto Acaba ali a história do Duende Com aquela mulher que ele nunca conseguiu conquistar Mas ele falou Daqui mil anos quando eu acordar de novo Pegarei uma de suas descendentes Mas no meu próximo milésimo aniversário Encontrarei a sua descendente mais bela E exigirei que seja minha esposa Na verdade ele não coloca essa voz né Meu ouro Achei que tu ia falar a frase descendente Mas tudo bem Eu vi que a tua imitação se limita a meu ouro né Mil anos depois esse maldito Duende Ou Duende Ele vai atrás da Bridget Que é a descendente daquele cara lá e tudo mais Só que quando ele chega na cidade Ele não conhece muito bem né Passou mil anos E cara não tenta entender Se esse filme aqui é a sequência do outro Não tem muito esse lance aqui entendeu As coisas continuam e ninguém Ninguém entende como é que uma coisa continua a outra entendeu Só mais um filme foda-se Só sorriam e acenem rapazes Sorriam e acenem E aqui ele chega e encontra um mendigo Que tem um dente de ouro Eu te pergunto como é que um mendigo tem um dente de ouro Não sei De repente o cara ele trabalhava Ele tinha uma vida antes de ser mendigo Aí ele foi morar de aluguel Foi morar com uma mulher A mulher deu um pé na bunda dele Ele deixou um filho na barriga da mulher A mulher tirou tudo dele com pensão alimentícia O cara teve que virar mendigo Porque não teve condição de pagar Antes de ser preso ele foi comido lá pelos negão Depois foi pra rua Mas aí ele ganhou na cadeia um dente de ouro Então chegou o Duende pra ferrar com a vida dele Que é mais ferrada ainda Pegou o dente de ouro dele Pronto Fim da história Resumir pra vocês Parece verídico É errado nesse filme Se é o mendigo ter o dente de ouro Ou se é o Duende roubar o dente de ouro do mendigo Isso até é um trava-língua quase O Duende começa a perseguir a Bridget Só que ela tem um namorado que protege Então fica meio difícil pro cara e tal E tem um outro malandro que tá afim dessa mina Então o que que o Duende faz? O Duende faz uma ilusão pra esse maluquinho aí Mostrando a menina Mostrando as tetas Que nesse filme tem nudez E o cara fica encantado E quando ele vai dar um beijo Era um cortador de grama Cara, é sempre muito triste Ver uma pessoa tendo que mostrar seu corpo ruim É um filme de merda Porque daí tu pensa né No futuro ela vai estar falando assim Ah eu ganhei dinheiro pra ficar pelada Mas era num filme de merda Se fosse um Scorsese Pelo menos tinha valido a pena Meu Deus O que foi que eu fiz com minhas vidas Jesus Mas água mole Em pedra dura Tanto bate até que fura E chega uma hora que o Duende Consegue pegar a Bridget Ela espirra três vezes Ele faz o feitiço E leva ela pro cafopo dele E ali começam as insinuações sexuais O Duende começa a dar a entender Que ele vai fazer uma ninhada com ela E aqui tem um conceito Que foi estabelecido tá O Duende tem fraqueza a ferro Exatamente cara Esse filme aqui como o Miguel falou Ele é uma continuação Mas ele muda absolutamente tudo entendeu Aqui o Trevo de Quatro Folhas esquece Seria muito fácil de resolver isso Mal é Então aqui o Duende tem fraqueza a ferro E a Bridget que tá presa ali Ela pretende em algum momento matar o Duende Com um plug anal que tem ali no lugar E ela fica sempre com esse plano Eu vou matar o Duende uma hora Eu vou matar o Duende uma hora Apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança Já o Duende percebe que ele deixou caindo a moeda de ouro Quando ele pegou a Bridget Então ele tem que voltar Pra buscar o ouro dele lá Ele é muito avarento Ele podia abrir mão da moeda de ouro Mas é que cara Esse filme ele fala sobre um conceito muito foda cara Avareza Ela é um pecado capital entendeu Então mostra o quanto esse Duende Ele tá infectado Pelo pensamento de querer ter mais dinheiro Ele até parece alguém que eu conheço Quem? O Cold Que é o namoradinho da garota Tá com essa moeda de ouro entendeu E ele tá protegendo muito Ele tá junto com o tio dele lá Um velho trambiqueiro do caramba E daí o Duende vai atrás E daí eles não sabem comparar o Duende Eles tem uma ideia maravilhosa Vamos fazer ele começar a beber que nem um louco E ficar torto da bebida E isso acontece Será que é só eu que tô bebendo? E eles fogem Daí o Duende tá todo bebaço Vai tomar um cafezinho Fica brabo Mata o cara da cafeteria Vai atrás do Cold Meu Chegando lá o Cold consegue prender o Duende num cofre de ferro E lembra Ferro é a fraqueza dele Não tem como sair dali Porém Olha só a avareza aparecendo mais uma vez Ih rapaz O tio do Cold Descobriu que Se ele tem um Duende ali Ele tem direito a fazer três desejos E o Duende precisa realizar Mais um conceito que foi colocado aqui Surgiu do nada E aí o cara faz os desejos Só que o Duende dá uma trollada nele Consegue matar ele a partir desses desejos Entendeu? E depois disso a gente vai pra perseguição final Onde o Duende com um super kart todo equipado Que eu não sei de onde saiu aquele kart Ele consegue atropelar e matar o Cold Mas ué Só que não Porque o Cold tá com a última moeda E esse filme estabeleceu mais um conceito Que é Se eu tenho uma moeda do Duende Ele não pode me matar Você não pode fazer isso né? Desde que eu tenha isto aqui O que foi que você disse? O Cold vai atrás da Bridget Lá naquele cá fofo Chega lá Ela tá toda sexualizada Usando uma roupinha de princesa Leia E ela fala Não, não pode deixar Já tenho um plano Tô com meu pluganal aqui de ferro Vou enfiar no rabo desse Duende E vou matar ele Só que dá tudo errado Ela não consegue fazer O Duende prende ela de novo E começa a ir atrás do Cold E é uma perseguição muito idiota Porque esse lugar que eles estão E fica fofo Ele tem ilusões Então tipo Tu se perde lá dentro Entendeu? Ele mexe com a cabeça da pessoa É E um detalhe muito interessante É que o Duende tem poderes Entendeu? E esses poderes Eles vão escalonando Conforme os filmes vão passando Aqui ele tem telecinese Aqui ele tem telecinese Ele consegue criar ilusões Ele faz um monte de coisa Muito maluca Ele consegue mover objetos Ele é muito poderoso Quase um X-Man Quase um X-Man Quase um X-Man Só que ele não contava Com a astúcia do Cold Que finge ser enganado Entrega a moeda pro Duende Mas não era a moeda de verdade Então ele continua sendo invencível E ali no Toque Mevoi O Cold consegue meter O pluganal no Duende Que acaba pegando fogo Depois de levar ferro E fim de filme, né? Ô caraca, bicho! O Duende 2 foi um fracasso de bilheteria Não faturou nem 3 milhões E as críticas foram negativas Isso porque esse filme aqui Que nem o primeiro É muito ruim Tudo mais Só que ele é mais chato que o primeiro Entendeu? O primeiro ainda tinha uma coisinha ou outra Que dá pra dar uma risada Algum conceito bizarro E esse aqui é só muito chato mesmo, né? Nossa, os momentos em que tem o Cold E o tio dele Cara, sério Nossa, se a gente for falar O enredo inteiro desses filmes Eles tem tantos detalhes imbecis Que não fazem sentido E esse daqui Tem um roteiro horroroso Porque eles pegam E eles criam um monte de problema E eles começam a meter soluções E inventar coisas Dentro do mito do Duende É muito bobo, né? É besta demais, cara Nossa, ainda tenho 3 Lançado em 1995 São 8 O Duende 3 É dirigido por Brian Trenchard Smith Um cara que já tá aí dirigindo o filme, cara Faz mais de 40 anos E que inclusive É um dos diretores favoritos do Tarantino É sério isso? Seríssimo E ele fez o Duende 3 Esse é um dos filmes favoritos do Tarantino? Acho que não Espero que não Na história O dono de uma olhada da antiguidade Recebe uma estátua Que tem um amuleto em volta E a estátua é do Leprechaun Nosso querido Duende Só que tem um aviso Que é o seguinte, ó Tu não tira esse amuleto dele De jeito nenhum E é só o vendedor da estátua sair da lojinha Que o dono da loja vai lá e tira o amuleto É um merdeiro, né? Óbvio que ele ia ir, né? O Duende ganha a vida Começa uma briga de gato e rato ali Que não termina nunca O Duende passa tanto tempo desse filme Dentro dessa loja do trato feito Meu Deus do céu E a gente percebe que mais uma vez Criou-se uma nova regra Na mitologia do Duende Que é esse amuleto mágico Que transforma ele em pedra E que é a fraqueza dele Porque o cara O cara da loja Ele mostra o amuleto E o Duende faz assim... Uou E o ferro? Esquece, isso daí já foi E o trevo? Esquece também o trevo E o lance dos três desejos? Não tem mais Mas agora tem outro lance Cada moeda que a pessoa tiver concede a ela o direito de fazer um desejo E isso vai ser usado no filme Você tem sem moedas, sem desejos Tu é um rei da matemática Meu Deus do céu Quando a criança é inteligente é outro nível Olha só Mas vamos pro plot do filme que é o seguinte O nosso herói Scott Tá andando de carro Pra ir até a faculdade E no caminho ele quase atropela a Tami Que é a gatinha do filme, entendeu? Eles começam numa conversa e tal Ela fala assim Olha, tu não quer me dar uma macarona? Meu carro quebrou E ele fala Pode deixar e tal Ele leva ela até o cassino Onde ela trabalha como assistente de um mágico E chegando lá ela fala assim Olha, tu não tem idade pra entrar no cassino Então vaza daqui Só que ele enche tanto o saco dela Que ela fala Ah, entra aí Só promete que tu não vai jogar nada, entendeu? Promete que tu não vai ficar se perdendo nas mesas aqui E ele concorda, diz Fica tranquila, eu não vou jogar 17 segundos depois Ele aposita 23 mil dólares Que sejam usados pra pagar a sua faculdade E perde todo o dinheiro em 2 segundos Parabéns Cara, esse filme aqui não existiria Se as pessoas seguissem regras Não tira o amuleto Não aposta no casino Acabou o filme Bom, depois de perder tudo ele fala Cara, como é que eu vou recuperar meu dinheiro? E a mina que controla a mesa fala assim Tu tem um relógio bonito Vai ali na loja de penhores E tenta conseguir uma grana e voltar pra apostar Exatamente assim que se consegue dinheiro, né? Só que quando ele chega lá É a loja onde o Duende tava brigando com o vendedor Ele chega lá, o vendedor tá morto O Duende tá lá bem louco dentro Só que ele encontra as moedas E ele pega a moedinha e vaza Cara, esse Duende filho de uma puta Ele gosta tanto do ouro dele Por que que ele sempre deixa uma moeda cair, velho? Ele sempre deixa uma moeda cair E esse Scott é tão merdeiro Que ele viu um corpo morto, tá? Pegou uma moeda de ouro e foi embora E foda-se É porque ele tem direito a um desejo E aí deixa o cara morto Eu desejo voltar pro cassino e ganhar todo o dinheiro da mesa É isso que ele deseja, cara Cara, tu pensa Ele podia ter qualquer desejo no mundo Ele podia ter desejado todo o dinheiro do mundo Não Ele desejou todo o dinheiro da mesa onde ele perdeu Um cara que pensa pequeno, né? Como é que uma pessoa que fez pacto com o diabo Consegue ser tão pedido que nem você? Que porra é essa, mano? É três desejos É um desejo pra cada moeda Por que que não segue nada, velho? Nada segue nada e nada faz sentido Esse casal do filme O cara quase atropelou a mulher E eles ficam amigos e se apaixonam em dois segundos Cara, tu já bateu teu carro em alguém? É um inferno, cara Quando alguém bate o carro em ti, tu quer matar aquela pessoa Porque eu vou te moer na porrada Ô, coroa Tem uma vez que eu tava passeando aqui Fala só não Eu ia pra uma reunião de manhã com a minha esposa Eu nem tinha meu filho ainda Tem quatro anos isso Tô passando por aqui no sinal Pô, o sinal aberto pra mim O corona me vem com uma picape bate do meu lado, meu irmão Graças a Deus eu e minha esposa saímos bem Mas o meu carro ficou detonado Mas o seguro dele que se vai Tô nem aí O seguro dele que pagou Mas eu fiquei embolado, meu Na moral, eu não quis dar beijo no velho Nem na velha que eu tava com ele Bom, chegando no cassino Ele ganha todo o dinheiro da mesa Chama a atenção dos donos do cassino E a galera começa a ficar de olho nele E daí o miolo desse filme é o seguinte A galera vai pegando a moeda e realizando sonhos Por exemplo, depois o dono do cassino consegue pegar a moeda E deseja pegar a Tami E a Tami fica enfeitiçada E vai lá fazer sexo com o dono do cassino E daí a outra mina pega a moeda E pede outro desejo Daí é bizarro, né? Porque quando a pessoa faz um desejo E a outra pessoa tá com um desejo vigente Daí troca o desejo, entendeu? Daí agora ela quer ter um corpo bonito Aquela mina dona da mesa Então a Tami para de ficar apaixonada pelo dono do cassino E vai embora Já pensou? Cada um concede apenas um desejo E só aquele desejo pode existir naquele momento Já pensou se na hora que essa mulher velha Faz o pedido Aí o cara já tá engatado nela Ela fala, peraí, o que eu tô fazendo aqui? O cara tá... Ela... Ah, meu Deus, o que é isso? Para, socorro Uh, 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 uh Vai que gosta Uh, 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 uh Não pode ter outra coisa Ou seja, o dinheiro dele se ligasse todo o dinheiro do mundo Ia evaporar depois Caraca, achou um furo no roteiro Os caça-furos Não entendi o que? É, fala de novo Cada um velho concede apenas um desejo E só aquele desejo pode existir naquele momento Naquele momento, entendeu? Não pode ter outra coisa Ou seja, o dinheiro dele se ligasse todo o dinheiro do mundo Ia evaporar depois Caraca, achou um furo no roteiro Os caça-furos É O que não acontece com a mina que queria ficar bonita Porque ela fica bonita O outro mágico pega a moeda Faz outro desejo E ela não perde a beleza dela Ué? Os desejos só acabam quando o duende começa a matar essas pessoas Então ele vai lá na menina que pediu pra ficar bonita Ele incha os botox dela até explodir Aí ela morre Que isso? Mano Mata o mágico Acabou o desejo Ele mata numa morte legal até, né? Caraca Porque ele tá fazendo um número lá Que tem que encerrar o cara no meio E ele encerra de verdade Assim, dentro da merda que esse filme é Até que isso aqui é interessante Mas muito antes de toda essa galera botar as mãos na moeda Essa moeda teve que ser roubada, né? Aí eles entraram no quarto do Scott O Scott deixou a moeda o bem mais precioso da vida dele Ele botou em cima de um bidê e veio uma iluminação do teto que pega só a moeda, cara E ele é roubado E aí no meio dessa treta chega o duende ali pra falar com ele E olha que loucura Ele entra numa briga corporal com o duende E um ferimento dele entra em contato com o sangue do duende A partir disso Ele começa a virar um duende, cara Ele vira um híbrido de humano com duende, entendeu? Mais um conceito Mais um conceito do filme O Scott joga o duende pela janela Cara, isso é bom porque é boneco voando Como eu amo boneco voando Parece que eu sou Renato, cara Eu vou cair! O boneco voa lá de cima E ali a gente acompanha essa batalha do Scott Contra a viração de duende, entendeu? Viração Viração Meu Deus O que é essa coisa? Enquanto rola essa transformação com o Scott A Tammy não sai do lado dele, cara Faz de tudo Essa mulher não desiste Ela vai com ele até o hospital Cara, isso é uma mulher pra casar, né? Uma mulher pra casar Pra ter vários filhos bonitos Duende Não Vários pinguinhos Não Mas no final do filme aí O que acontece é a batalha do duende Contra o duende híbrido Não, tu tá desmerecendo o final do filme Porque o Scott começa a perder o lado humano dele Ele começa a querer ouro A vareza mais uma vez aparecendo Ele só quer saber do duende ou ouro E ele também fica com a vozinha do duende Ele fica com a vozinha do duende, cara Ei, vocês dois Estão na hora do check-up Ser desgraça Só que no final das contas Ele pensa assim Cara, dane-se o ouro Eu quero essa mulher maravilhosa Uma mensagem também do filme Uma mensagem bonita do filme E aí no final você pensa assim Caraca, de alguma maneira Eles botaram o amuleto no duende E mataram o duende Ou pegaram um plugue anal de ferro Um trevo de quatro folhas Não Não Sabe como é que eles matam bem daqui? Qual? Qual? Atacando fogo nas moedas de ouro, velho Eles estão no fogo e tudo Mais um conceito Queima a moeda de ouro E o duende morre Mas da onde isso? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Uma moto aqui dando tiro Uma moto traficante Quer dizer, quando alguém pega uma moeda dele e derre para fazer um dente de ouro Sei lá, derrete o dedo dele? É isso? Cara, eu não sei Cada moeda derrete um pedaço dele? Que que é isso? Eu não estou entendendo Não sei, ele é muito pequeno 100 moedas não dá O corpo dele com umas 20 acaba o corpo do duende Enfim, o duende morre queimado Fogo na Babilônia Mas, gente Que doideira Vamos fazer a contagem de morte do duende, tá? Morreu com trevo na boca caindo no poço Morreu com ferro Com ferro na boca queimado O que que essa saga vai nos entregar no futuro? Eu não sei Vai morrer pela Black Shark O Duende 3 fez a maior bilheteria do home video em 1995 Porque é importante falar que o pessoal parou de lançar esse filme no cinema Só que cara, esse filme aqui fez muito dinheiro no home video E nessa época Friends já estava aí fazendo sucesso Então a galera associava o Duende a Jennifer Ennis, entendeu? E esses filmes começaram a ganhar uma certa popularidade Mas é muito ruim É muito ruim, mas assim Dá pra se divertir um pouquinho? Dá pra se divertir Esse terceiro filme aqui dá pra se divertir É, ele tem uma maquiagem meio tosca Quando a mulher começa a explodir de botox lá É muito ruim, é muito mal feito Só que tem uma outra coisa cômica Por exemplo, o Duende boneco voando É legal Cara, a dublagem do Duende continua sendo boa O Duende é legal E esse filme aqui ele abraça os absurdos, entendeu? Mas vamos ser sinceros Eu acho que talvez o Duende seja o pior dos slashes de todos, né? Tem algum slasher pior que o Duende? Menos ameaçador que ele? Tem o Chuck O Chuck é mais legal que o Duende, para É muito mais legal, mas é menos ameaçador É que também esse cara começa a fazer uma mamata com o Duende Que é foda, né? Ele começa a ter poder pra caramba, velho Exatamente No próximo vídeo dessa saga A gente vai ver o Duende Indo pro espaço Fumando maconha E ganhando poderes cada vez mais absurdos Rapaz, o bicho vai ganhar mais poder Vai pro espaço Vai fumar, vai pro espaço Não entendi pleura nenhuma Vai entender, rapaz Bom, gente, é isso Essa daí foi a saga do Duende Como eu falei, eu não lembro Na verdade eu não vi esse filme Porque senão eu teria lembrado com certeza É um filme que parece ser bem louco mesmo Pelas poucas coisas que eles mostraram aqui Eu achei bem doido mesmo Mas, né Sei lá, eu tenho que assistir Pra poder dar uma opinião melhor Mas pelo que eu vi aqui Eu achei engraçado, na verdade Mesmo aquela parte do segundo lá Do segundo filme Que eles falam que foi sem graça e tal As partes que eles mostraram Eu achei meio esquisito Bem sem graça e tal Sem graça, meio engraçado Melhor dizendo, tá? Mas aí eu tenho que ver o filme Mas eu não sei se eu vou me arriscar Fazer isso não Mas enfim, né? Essa foi a primeira parte Só aguardem Não se preocupem Que eu vou trazer a segunda parte Desse vídeo deles, tá bom? Eu sei que vocês vão perguntar Alexandre, quando que vai ter? Vai ter Igual um maluco veio perguntar nos comentários E a saga do Duende? Eu fui e falei Tá no canal Pui Então é isso, gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o meu react Deixem nos comentários aí Que vocês acharam Se vocês gostaram ou não Pra eu poder melhorar também O que eu puder E é isso, tá? Quero agradecer a todos vocês que são membros Do canal aqui do YouTube Muito obrigado por estarem me ajudando diretamente Também quero agradecer, é claro Você que é inscrito aqui no canal Que tem me ajudado com o seu like Com os seus comentários Com os seus compartilhamentos Com a sua presença aqui no canal E é claro também a galera da Twitch Que tem me ajudado aí Também nas lives A comparecendo Inclusive tá aparecendo aí toda hora, né? Os followers novos aparecendo lá Quero agradecer aos followers novos E também, claro Ao pessoal que é inscrito lá na Twitch Que também me ajuda diretamente Muito obrigado Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Se inscreve no canal do Negão É o melhor que você faz A espada dele é forte demais Ai, gente A espada dele é forte Alexandra Damaria Alexandre Damaran Tchau, tchau.